E como é que vocês levam esse trabalho da música de vocês? Não é que vocês se apresentam, têm ideia de gravar CD? Porque a música não admite muita aventura como essa que você vai fazer para a Argentina ao lado do Charles, né? É, a gente está com ideia de, aí para o ano que vem, tentar gravar o CD e divulgar, começar a divulgar. A gente até teve feito shows no ano passado pelo Sesc, fizemos alguns shows no Sesc da Esquina ali, fizemos no Sesc do Portão. Mas agora, no momento, a gente só está ensaiando para poder gravar o CD e sair divulgando pelo Brasil. Esse CD vai ter músicas como essas que você citou e tem alguma coisa que vocês têm um trabalho de compositores? Bom, por enquanto, tem dois trabalhos como compositor, que é do Wagner, né? São músicas bonitas também. Só que, por enquanto, a gente está nas regravações, nesse resgate das músicas, né? As músicas que fizeram sucesso aí. Ou até que não fizeram sucesso, mas que a letra vale a pena resgatar, né? O Charles, quando ele viaja, ele leva o violão para animar uma hora, que pare, assim, para cantar? Essa de Salvador foi meio complicado levar o violão, né? Mas aí, viajinha rata aí, a praia, a chácara, com certeza que sim, leva aquele violão ali para animar o pessoal ali. E você canta também, não? É só como eu, assim, só de ouvir? Só ouço. É? Não canto, não. Que ano você está fazendo na mecânica lá no Senai? Primeiro ano, primeiro período. Primeiro período? Você sempre gostou da mecânica, não? É, isso é até engraçado, né? Eu nasci ali dentro de uma garagem ali. Aonde? Aqui na minha residência própria, né? Meu pai sempre teve oficina, mas ele... É um trabalho para ele mesmo, né? Tem aquela... É o hobby dele. Prestação de serviço, né? Não, não tem prestação de serviço, é o hobby dele. Ah, é o hobby dele? É o hobby dele. Olha só, eu já conheci gente com hobby de marcenaria, de outras coisas, mas de oficina mecânica, não. É um hobby. É? E você vendo aquilo, o cheiro da graxa, da gasolina, daqui a pouco... É, está envolvido ali, daqui a pouco o Brasil já não saiu mais, né? E ficou junto com ele, daqui a pouco... Você se aprofundou ali na ideia. É, então você está com... É curso técnico esse, né? É. Primeiro... Quantos anos são para concluir o curso? São dois anos. Dois anos? Primeiro período são agora e tem mais um. Um ano e meio para frente ainda. E depois desses dois anos de conclusão, o que você vai fazer na tua vida com esse curso? Você vai exercer a profissão, vai pensar em ser engenheiro mecânico, alguma coisa? Pretendo dar continuidade aí. Amanhã é uma engenharia, mas atuar na área também. Atuar na área como técnico. Como técnico. Que agora o mercado está abrindo bastante para técnico também, né? Está, está bom. Está como foi um tempo lá nos anos 60, anos 70. Está bom. Muita tecnologia aí e a sabedoria está ficando, né? O pessoal está deixando de estudar e está ficando complicado para os mecânicos aí na área. O Robson está levando o violão para fazer a animação na viagem. E você é a garantia de manutenção do veículo, não? É, o Fusca já foi todo revisado, né? Ele não vai dar problema, não. Isso aí a gente acredita que não. É? Está todo revisado. É dizer, está tudo em casa. Então, quem é que dirige? Reparte a direção? Reparte. É? Vamos repartir. E qual é a melhor hora de viajar para vocês? Durante o dia. Durante o dia. A noite é para descansar? A noite é para descansar. Se a gente viajar à noite, a gente vai perder toda aquela beleza, todo o visual. Muita gente vai perder muito. Vamos viajar com segurança aí durante o dia e descansar à noite. Vai ser uma viagem tranquila. Para curtir mesmo a paisagem, aquilo que vocês vão conhecer de novo, é isso? Isso, para curtir a paisagem. Que maravilha, né? Sabe que isso aqui é um dado importante a gente fazer um registro. Porque as gerações, quando vão envelhecendo, têm o mau hábito de achar que foi na sua juventude que as coisas foram boas e começam a comparar de maneira desigual as coisas boas da sua juventude com as coisas ruins da juventude de quem vê depois. Você deve sentir isso muito na pele, né? Mas o fato é que a juventude, essa fase da vida, ela é muito semelhante em qualquer tempo da história, com as circunstâncias e com as condições de cada época. Então, eu fico muito feliz que vocês tenham essa amizade de se jogar junto pela estrada fora, que você tenha esse debruçar-se sobre essa música maravilhosa, que é a nossa música legítima da raiz caipira, né? As duplas que você citou provam isso. E que você se envolva com um terreno tão necessário e tão instigante que é a mecânica, né? Porque a mecânica está na humanidade desde sempre, né? O mundo lidou com mecânica sempre. A gente não percebe isso, né? Mas aquelas armas ou aqueles veículos de transporte antigamente que eram puxados por cavalos tinham acionamento mecânico pela força da física, da estática e das coisas mais, né? Que hoje a mecânica desenvolve tecnicamente a humanidade. Então, é muito prazeroso receber vocês aqui com esta postura diante da vida e esse desejo de se aventurar. Porque precisa ter saúde para lançar numa aventura dessa, né? É. A saúde, graças a Deus, aí a gente... Precisa se conservar, né? É, a gente conserva a saúde, que é o mais importante, né? Qual é o ritmo de trabalho de vocês lá nas empresas, Robson? Bom, a gente trabalha aí das oito da manhã às seis da tarde, né? De segunda a sexta. De segunda a sexta. E daí nos finais de semana a gente aproveita ali para dar uma revisada no Fusca, no que vai levar. Nos últimos finais de semana para cá, né? A gente tem feito isso. Dando uma revisada e planejando. Querendo ou não, essa viagem tem que ter um planejamento, né? Porque a gente tem que saber o que vai... por onde a gente vai passar, o que a gente vai ter pelo caminho, né? Estou conversando aqui com o Robson Luiz Campagnari, com o Charles Silva Rodrigues, que vão se lançar pelo mundo, aparentemente, sem lenço e sem documento. É um pouco naquela ida do Caetano Veloso, caminhando contra o vento, sem lenço e sem documento, né? É um pouco deixar a vida me levar, como diz o Zeca Pagodinho. Isso aí. Mas com destino serve para chegar. Com destino, isso. Sabe, lá na literatura brasileira, no grande sertão Veredas, né? Do João Guimarães Rosa, o personagem uma hora diz assim, o importante não é o lugar de onde se sai, e muito menos o lugar onde se quer chegar. O que importa na vida é a travessia. Isso. É isso que vocês vão fazer? É isso aí. Fazer a travessia, curtir a travessia para ter o que contar e o que registrar? É isso aí que a gente vai fazer. Pessoas, as pessoas, tem pessoas que passam pela vida e não vivem. Elas simplesmente passam. A gente, pelo menos o meu, o meu objetivo na vida é viver. Viver intensamente, né? E não ser apenas mais um na vida, no mundo, né? E ver a vida que está passando, né? É. Por isso vão de máquina fotográfica, de filmador e ir parando nos lugares. Vão registrar ali, né? Todo mundo. Como é que é a sobrevivência nesse tempo? Tem que levar, evidentemente, recurso financeiro, mas tem que levar mantimento, alguma coisa, para a trajetória do dia a dia. Como é que é o planejamento para isso? Bem, a gente, até na viagem anterior aí para o Bahia, eu vou confessar, a gente é meio pão duro, né? A gente não quer gastar. Até porque a gente não tem tanto para gastar, né? Ficar comendo em restaurante chique, dormindo em hotel cinco estrelas, né? Aí sai cara. Aí a viagem não dá para fazer. Não dá. E fica fácil também, né? E fica fácil. Claro. Aí não tem aventura, né? Não. Fica muito fácil, né? Aí o modo da nossa viagem é assim. A gente procura sempre, quando precisar comer em restaurante, procura sempre o mais barato. Não aquele, pô, não tem qualidade nenhuma. Não. Tem que ser um... Bom preço com qualidade. Bom preço com qualidade, né? E se a gente não precisar comer em restaurante, que é o que a gente pretende, a gente vai levar recurso do liquinho ali, o fogareiro, vamos levar algumas comidas ali, vamos nós mesmos preparar as refeições e para dormir, dormiremos aí na maior parte do trecho em barraca, né? Até onde o clima permitir, né? Sim. Porque o frio intenso não dá para dormir em barraca. Mas até onde o clima permitir, a gente vai dormir em barraca para economizar esse dinheiro do hotel. Vai se alojar em barraca. E por que o Fusca? Se tem carros que hoje tem melhor tecnologia e enfrentam melhor. Por uma questão financeira ou porque o Fusca é um companheiro para esse tipo de aventura? O Fusca é companheiro, né? É? É companheiro. Aí se a gente fosse numa loja aí, financiassem um carro aí de última geração, com ar-condicionado, que houvesse uma cama, tudo ali dentro ali, também ficava fácil. Daí não tem aventura também. Aí o Fusca está aí na família dele em 1984. Esse, o Fusca? Esse Fusca aí... Era do meu pai, né? Ele está na família desde 84. Desde 84. Mas ele é ano 84? Não, ele é 74. Aí ele já tinha 10 anos de fabricação quando chegou na família? Isso. Mas ele já está com 26 anos de família? É, 26 anos de família. Já faz parte da família? É, já faz... Com certeza, né? E é por esse motivo que a gente vai com ele. Uhum. Que é um... Meu pai, ele tem ele, mas a viagem mais longa que meu pai fez com ele foi até Cornélio Procopio, no interior do Paraná. No Norte Pioneiro. No Norte Pioneiro. Mas agora a gente pretende seguir além disso pra até mostrar pros jovens de hoje que não é porque eu tenho pouco dinheiro, eu ganho pouco, não posso comprar um carro. Aí a gente fala, pô, mas compra um Fusca. O Fusca é um carro bom. Não, você tá louco? Vou comprar um Fusca. Só vai... Vive dando problema, não sei o quê. A gente quer mostrar pro jovem que não é bem assim, né? Que o Fusca, ele foi projetado pra rodar no deserto, na neve, aonde for, né? É um carro, nossa, excelente. Então a gente quer mostrar que o Fusca aguenta, o Fusca é guerreiro e é isso que é... O Fusca é de origem alemã, né? Você que é da... Isso. Né? E consta que o motor do Fusca, ele foi desenvolvido durante a Segunda Guerra, né? Maior pra ser refrigerado a ar pra poder andar no deserto. Isso. Né? E pra quando fosse em condições de neve, não congela a água do radiador. É isso aí, é isso aí. Então ele tem uma refrigeração a ar, né? Exatamente. O que tem uma vantagem muito grande sobre outros automóveis que tem a refrigeração hidráulica, né? Isso. E de óleo. Isso já é uma vantagem, porque não vai ter preocupação com parar pra botar água no motor, né? É, e nem ferver o motor, né? E não vai nem ferver o motor, né? Vai ter que fazer a manutenção.